E aí, Emerson, o que a gente veio fazer aqui hoje? Deixa eu tirar o capacete primeiro para ele ser digno. A gente veio aqui para ver a coletânea de livros que o Jujito e a gente vai ver o que você vai comprar, o que você quer, porque você gosta bastante desse autor japonês aí, extremamente interessante, de terror. Essa aqui é uma coleção inteira do Jujito. Várias seleções de livros extremamente legais dele. E a gente vai selecionar um para a gente levar, que eu já comprei. Mostra-se o que eu já comprei. Tá aprovado? Tá aprovado, gostei. Li dois capítulos, mas gostei. É. Depois eu vou mostrar para vocês como está esse livro aqui, que é muito legal. Tem dez contos do Jujito aqui dentro, selecionados por ele. Calma aí, galerinha. Desculpa interromper o vídeo de vocês aqui. Eu só vou comentar em off a aquisição que eu fiz de um livro do Jujito dias antes, que é essa coletânea de livros de terror chamado Calafrios. Ele mesmo escolheu dez contos dele, que ele mais gosta. E o legal é que no final de cada conto tem rascunhos dele, tanto dos desenhos quanto de algumas ideias principais, como vocês podem estar vendo aí. Uns rascunhos bem legais. E junto com esse livro, que tem uma capa dura muito interessante, veio esse marca-texto extremamente bizarro, legal. E fica a recomendação para vocês aqui. Beijo! A gente resolveu levar esse livro aqui do Jujito. Sim. Pela capa também, que é muito linda. Pela capa. Ele tem essa brincadeira aqui com o quadro grito. Pequenininho. E tem vários contos de terror brincosa. Esotérico. Esotérico, na verdade. Impressante. Maravilha. Mas eu, como bom educador revolucionário, eu fico com muita vontade de levar esse livro também. Dá um close. Dá um close no Paulo Freire. É muito feliz. Ele mexe na cabeça. Ele mexe na cabeça. Ele mexe. Olha que fofinho. Os patinhos estão dançando, né? Não parece aquele casal que está cansado um do outro assim, mas continua balançando. Próximo. A cara de cansado. O dia inteiro fazendo isso. Encontramos outro casal cansado. Esse está menos. Está menos cansado. Olha a carinha desse aqui, coitado. Olha. Oi, oi gente. Oi. Oi mundo. E esse aqui está fazendo um tipo de agachamento, um exercício. em câmera lenta ainda. Meio isométrico. A gente conseguiu comprar um livro. Né, Poliana? Sim. Muito lindo. Adorei. Muito lindo. Compramos também cinco capas de chuva, porque amanhã a gente vai na posse do Lula. É previsão de chuva. Está ansiosa para ver o Lula? Estou. Ver o Lulinha agora é muito feliz. O meu pai, o pai de todos. É. Poliana, mostra o nosso café. Vou mostrar, vou mostrar. Fala o que você pegou aí. Eu peguei esse lanche natural. Hum, está fácil. Gosto bastante desse lanche aqui. Fala para a gente sobre esse lanche seu. Eu estou com vontade de provar também. Esse lanchinho aqui é vegetariano, de alho poró, muito gostoso. Melhor comida que eu já comi. E o cafezinho também, né? Porque combina. Isso. O McInwolf eu falei que eu bati a cabeça. Que bobo. Bem bolsominion. Fala pátria, amor e família aí. O take está muito bom. Você está filmando ainda? Estou. Está engraçado. Eu acabei de falar que a gente vai na posse do Lula com a bandeira ali atrás. É. Seu peixe. Emerson, faz uma posse bem bolsominion aí para nós. Para combinar com o take. O que? Sabe o que é esse aqui? O que? O que? Fala. É aqueles caras no Facebook, sabe? Que tiram fotos de lixo. Ah, verdade. Faltou um óculos, né? Mas tem a foto da bandeira atrás, então... Está melhor que ele já? O meu café. Cafézinho. Viciado em cafeína. Pronto. Vamos lá. Eu vou só colocar um ketchup aqui primeiro. Esse é o de alho poró? Esse é o de alho poró. Eu vou experimentar esse. Porque esse eu estou mais cansado que o meu que eu escolhi. Convertendo as pessoas para vegetarismo. É muito bom. Não é bom? É... Toma isso aqui para você. Não, sai fora. Quem mandou ser carnívoro? Cara... Combinação de alho poró com queijo. Isso. Que coisa deliciosa. Muito bom. Delicioso. Dá para ver isso aqui na câmera? Vou dar um... Cookies. Olha. Olha que take bonito, olha. Nossa, você jogou ketchup no meio do meu take, mano. Está tão bonito aqui. Tanto. Bem, estou testando esse formato aqui. Visão de diretor da câmera. Vocês estão vendo aí. A gente caminhando no parque. Enquanto a gente vai fazendo as observações aqui. É... E assim, a gente comprou o livro, né? Do Junjito. Na verdade esse foi o propósito do passeio aqui, né? Hoje. É... E eu queria falar um pouquinho sobre o Junjito. Que é um autor assim que eu conheci com um mangá chamado Uzumaki. Espiral do Horror. É um mangá muito grotesco, muito interessante. Ele se passa numa cidadezinha pequena, né? É... Bem bizarro. Muito bizarro. E as pessoas começam a se fascinar. Ou nutrir um fascínio, uma... Uma admiração quase que louca. Viciada até, né? É. Em espirais. E aí começa a acontecer uma série de coisas. O Junjito é um cara que vai trabalhar muito com o grotesco. Não só na psicologia, mas também na estética, né? No visual. Sim. E assim... Você, Poliana. Pra quem não sabe, a Poliana é minha irmã, né? Ela trabalha com arte e ela gosta de fazer arte artesanal, assim. E ela gosta de fazer muitas artes esotéricas. Artes surrealistas, né, Poliana? É, psicodélica. Eu não sei. Então... O que você acha, Poliana, do Junjito como artista? O Junjito, ele me inspira porque ele se expressa de uma forma muito diferente. De uma forma psicodélica totalmente surrealista. Eu tento me inspirar nisso, que é uma coisa que choca de princípio, mas depois você pega o jeitinho, pega como ele faz. E um negócio muito legal é que ele tem traços, tipo, que você reconhece instantaneamente que é dele, sabe? É uma coisa... Muito legal. Sei lá, como que fala? Original, entendeu? Verdade. Eu tenho que trazer isso pra minha arte. É muito característico, né? E ela falou tudo isso. Bem bonito pra vocês aí. Vocês podem conhecer a lojinha dela, na Shopee. É bem da hora a lojinha. Ela faz bastante artes... É... Artesanais, assim. Tipo, tudo estranhão, tudo da hora. Então eu vou colocar aqui no link da descrição desse vídeo o link da loja dela. Aí vocês podem conferir, certo? Siga lá. Sim. Apoiem o artista. Lindo, lindo, lindo. Que lindo, lindo, lindo. Nossa. Eu adoro olhos. É... Verdade. Lindo. Nossa. Pegou um. Gostou do seu presente? Adorei. Estou muito feliz. Quem que merece um obrigado? Te amo. Te amo. Você me ama? Aham. Ok. E é isso aí, gente. Esse foi o nosso passeio aqui hoje. Tentando encontrar essas obras do Junjito. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Curte aqui o vídeo. E se inscreva. Ative o sininho. Tudo isso aí que vocês já sabem para ajudar o canal.